Fala galerinha do museu, beleza, indo no correio aqui, né? Puta, tá um calor do caceta aqui em Santos, mano. Um calor, filha da puta. Eu nunca vi fazer tanto sol em toda a minha vida. O calor está de lacrar o cu das inimigas. Todo mundo suado, um nojo, um fedor de mijo pelas ruas, porque nego é escroto, mijo em banca, mijo em beco, em poche, e não caiu uma porra de uma gota de chuva pra dar uma lavada nos mendigos e nessa porra toda. O calor não tem previsão de acabar. A conta de luz vai pro caralho com o ar-condicionado ligado 24 horas por dia e o jeito mesmo é ir trabalhar de sunga, né? Pra conseguir manter a temperatura aí abaixo dos 45 graus Celsius. Ó, duas encomendas aqui, jogos aí, ó. Quem quiser comprar, tô com um pote cheio de mídia da SmartBoo, né? Pra quem quiser comprar os jogos aí do blog, tá? Você pode escolher lá os anúncios. Os anúncios vão estar aí na descrição do vídeo. Só comprar que eu envio via correio, beleza? Tô indo lá no correio. Beleza, galera? Então é isso aí. Tá muito calor, cara. Que eu tava fazendo, né? Mas agora eu tô fazendo em casa, né? Porque não dá, cara. 80 reais. É... Mensal, muito pesado. Bom, agora eu vou colocar a máscara aqui. Eu tô chegando no correio ali, ó. Vou colocar a máscara aqui. E já volto. Galera, saindo do correio aqui, né? Aqui tá... A nota fiscal onde eu vou pegar... O código de rastreamento, né? E passo pro cliente. Via chat da Shopee, tá? Aí... O cliente acompanha o código de rastreamento até a comida chegar na casa dele. Beleza, galera? Então é isso aí. Vlogzinho rápido aí. Tá? Voltando pra casa agora. O correio tava cheio. Demorou um pouco lá. Porque é final de ano também, né? O pessoal tá enviando encomenda adoidado. E também é pós-feriado, né? Hoje é dia 16, o feriado foi ontem. Então o Santos tá cheio de... Paulista aqui que desceu, né? Desceu pra passar esse final de semana aí prolongado com segundas. Até porque tem praia, né? Santos, né? Então, pode ser isso também. Mas também tá chegando no final de ano, então é normal ficar cheio os correios, né? Pessoal, tudo ganha no décimo terceiro. Vai pegar encomenda, né? Vai enviar encomenda. Então é isso, galera. É isso aí. Esse foi o vlogzinho rápido. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e... Tchau, tchau.